Depois dos clássicos, o gol traz a tranquilidade, adiantou eu, mais um momento confuso de futebol brasileiro. Super técnico, o melhor comentário da rodada, todo domingo, 10 da noite. Oferecimento, nova linha de futsal, pênalti, mais tecnologia, mais conforto e muito menos impacto, pênalti, marca de profissional. Confira agora o resultado do sorteio do Unipan de Nota 10 do dia 23 de dezembro, que premiou com 105 mil reais em dinheiro. 51, 52, 53, 54, 55, 62, 64, 66, 70 e 73. Se você fez 10 pontos, ligue já para a central de atendimento e lembre-se, no próximo domingo tem mais 300 mil reais no sorteio final da edição natal. Compre já o seu Unipan de Nota 10 e boa sorte! Comprar sua casa é o negócio mais importante que você faz na sua vida, por isso você não pode errar. Então compare, no sistema financeiro os juros vão de 12 a 15%, as prestações sempre sobem. Além de todas as burocracias de cada 10 pessoas, somente uma consegue o financiamento. Já no consórcio Casa Fácil, Sopave, são 120 meses para pagar, apenas 2% ao ano, você não precisa de fiador, as prestações vão diminuindo, você usa o seu fundo de garantia, portanto, não há comparação. Fica agora! 300 mil reais é agora ou nunca! Essa é a sua última chance do ano para faturar uma grande bolada. Nesse domingo, dia 30, o seu Unipan de Nota 10 vai sortear 300 mil reais! Dinheiro que vai mudar, mudar a sua vida! E você pode comprar o seu título já premiado com 105 mil reais dos três primeiros sorteios. Vá ao ponto de venda agora e passe a virada do ano com muito dinheiro no bolso. Fique ligado! Domingo, às duas da tarde, aqui na Bante. Unipan de Nota 10. Esse é 10! Você está assistindo o Blow Up, depois daquele beijo. Na Real Pisos, além de você encontrar a maior variedade de pisos e acabamentos e as melhores condições, temos também as melhores ofertas da cidade. Confira! Pisos Secaf 20x30 PI3, R$ 4,96 à vista. Pisos Avaré 30x30 PI4, R$ 4,96 à vista. Na compra de pisos e revestimentos, o rejunte é grátis. Real Pisos, a sua loja de acabamento. Nova fase, novo cenário, mas a mesma paixão, a mesma verdade. Esse é o Viver em Brasília, que de segunda a sexta, chega até você de 14 às 14h45. Temos interessantes, dividindo seus medos, suas dores, seus amores, suas expectativas, como uma amiga fiel que está ombro a ombro. Aqui, de segunda a sexta, o Viver em Brasília só quer uma coisa, melhorar a sua vida. Vem com a gente. Dia 31 de dezembro, diretamente pela Paz. Réveillon da Paz. Com Caetano Veloso e a participação especial de Lulu Santos. Gil da Banda Beisos, Caminhos Brown e Banda Didá. Acompanhe a contagem regressiva para 2002, ao vivo, direto de Salvador, com flashes de todo o Brasil. Nesta segunda, a partir das 10 da noite. Acompanhe a contagem regressiva para 2002, ao vivo, direto de Salvador, com flashes de todo o Brasil.